o que tem aqui uma passagem vai querer lá ver vai querer lá ver ai meu deus vai aí tem alguma coisa aí um baú ai eu tô aqui embaixo meu deus que estranho olha isso meu deus que tem nesse baú aqui deixa eu ver tem um diário tem um diário é um diário de uma menina aparentemente peraí estão fazendo barulho aqui deixa eu ver o que é sai sai vai pra lá deixa eu ver que que é isso que que é isso meu deus que que é isso sumiu ai agora só trancou a gente ai meu deus a gente não vai conseguir sair daqui ai meu deus eu vou começar a ler aqui o diário depois a gente ver o que a gente faz só preciso ver do que se trata dia 20 peraí não deixa eu ler primeiro dia 25 de novembro meus pais infelizmente se separaram por uma briga muito feia estranho né dia 26 de novembro meus pais estavam decidindo com quem eu ia ficar acabei ficando com meu pai dia 27 meus pais morreram os dois dia 28 eu os matei porque fiquei com raiva isso é muito estranho então mas lembra que nossa mãe dizia que ela conhecia uma menina que ela gostava bastante antes da gente ter nascido sim será que não era ela acho que é olha o rosto dessa mulher parece muito com o da nossa mãe sim e provavelmente agora não sei provavelmente esse daqui é do nosso pai ó vamos tentar sair daqui depois a gente raciocina melhor vai tenta abrir ai que eu vou ver se tem mais alguma coisa ai que droga é uma menina de 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 quanto dezoito anos dezessete anos quer dizer nossa consegui abrir vamos conseguiu aonde você arrumou essa picareta? na mãe que te deu? sim meu deus eu não tenho uma picareta mano mas e aquela figura assustadora que tinha na parede ai o que é isso? matheus sumiu que estranho ai vamos sair daqui vamos sair daqui vem lembra daquela história que nossos pais diziam que naquela casa morava uma tal é do número essa casa 303 aqui morava uma tal de entidade todo mundo chamava entidade 303 entidade do 303 negocinho lembra? é lembro muito estranho e se essa tal de entidade não foi quem trancou a gente ali? nossa aquela chuva que a gente tomou nossa fiquei muito resfriado falando nisso vamos lá ver aquele mercado que nossa mãe infelizmente morreu vamos lá ver se alguma coisa mudou se tem alguém lá se teve alguma mudança se tem algum comerciante lá não sei muito estranho né? vem logo vamos que estranho vem 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 vai na frente vai na frente ai eu vou olhando pra ver se tem alguma coisa aquele cavalo esqueleto ali tá muito estranho vai meu deus ali ali em cima do telhado ali ó aqui no outro é no outro aqui vem eu entro vai na frente vai 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 tô indo tô indo meu deus o mercado parece igual né meu deus do céu é aqui né aqui é ai que ruim olha aqui todas as cabeças aqui ainda ai meu deus olha as cabeças ai meu deus que que é isso sumiu meu deus Matheus que que é isso parece que lá que prendeu a gente meu deus e agora mano o que que era aquilo que tava assustando a gente não sei será que era aquela tal de entidade é possivelmente é o mesmo que prendeu a gente ai vamos indo vamos indo ai meu deus tomara que ele não esteja por perto olha a cidade é muito vazia ele tá por perto ai credo e esse tal desse estabelecimento aqui parece um barco não parece aqueles barcos de antigamente não parece é muito estranho não sei eu sinto a impressão que tem alguém observando a gente também sente ai credo vamos indo vem põe a espada na mão não aqui eu acho que é tipo um cinema aqui não sei parece muito cinema meu deus é um cinema nossa que louco né ah bem que podia ter um filme passando aqui verdade meu deus mas parece que não acabaram ainda ó não colo não fizeram essa parede não é mas ficou muito bacana muito bem feito o cinema ficou aham vamos lá em cima vamos lá em cima vai que tem alguma coisa vamos lá ver vamos aqui é o elevador aqui é o elevador aqui é o elevador tá mas vem tô subindo aqui o elevador tá não sai vem aqui na porta meu deus olha isso nossa mãe nosso pai nunca trouxe a gente no cinema né não é bacana sim mano vamos se esconder eu tô sentindo que alguém tá observando a gente eu também vamos sair daqui vamos sair daqui vem pode vir não machuca não tá bom será que tem alguma coisa nesse comércio aqui? vamos ver oi vem aqui vamos entrar ai meu deus vem 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 oi vem olha aqui que estranho olha isso não não nossa mãe que trazia a gente aqui aqui parecia uma biblioteca lembra? aham olha aqui ah é uma aqui é uma biblioteca mesmo mas um fornalho? mas três demais aham vamos ver vamos ver se a gente encontra alguma coisa por perto aqui vem vem olha aqui olha aqui olha aqui não sei meu deus meu deus Matheus já anoiteceu o dia tá passando muito rápido desculpa desculpa vai vamos indo vem aqui sobe lá sobe lá vai na frente sobe ali meu deus vai meu deus sobe lá sobe lá vai aí vai ah pera ai tem alguma coisa que que é isso Matheus? meu deus se que que é ela sumiu sumiu não tem nada aqui sim agora eu tô aqui que que é isso ai vai 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 logo saia daí vai 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 tô preso vai 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 abre nem 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 Aqui é o monte suado Não, não, não Vem, vem, vem Vamos voltar pra casa Ai meu Deus